Olá, galera, tudo bem? O que está falando é Álvaro, da Agência 1221. Eu vim aqui hoje para falar do trabalho de coach que a gente fez com a Carol Palombini no final do ano passado até o início desse ano. O trabalho que a gente fez com ela foi para um planejamento para a minha agência, que a gente estava realmente com uns problemas de organização, de estratégia, e ela veio com uma proposta para a gente que logo no primeiro encontro a gente viu que era exatamente isso que a gente estava precisando. A Carol é super objetiva, super prática e ela tem uma estratégia durante as sessões de dar um insight para a gente realmente tomar as iniciativas e tomar as mudanças. Ela não chega e fala o que a gente tem que fazer. Ela dá uma dica do que a gente tem que fazer, como é que seria o processo e a gente, por conta, já chega a ir executando.